Imagens da rede C5N mostram o momento exato do acidente. Houve uma explosão. A composição com oito vagões estava em alta velocidade e o impacto maior foi sobre os dois primeiros vagões. Na hora do acidente, às oito e meia da manhã, havia agentes da Polícia Federal na estação. Por isso, a mobilização foi rápida. Feridos eram atendidos no chão, os mais graves levados de helicóptero para o hospital. Muitos dos que não sobreviveram estavam presos às ferragens. Esse foi o terceiro maior acidente de trem no país. A tragédia de agora começa a ser investigada. A primeira hipótese é de falha nos freios por falta de manutenção. A primeira hipótese é de falha nos freios por falta de manutenção.